Música Meu nome é Adriana Sader Tescari, eu sou paulista da capital, eu cursei direito e a ideia de ser diplomata surgiu na época de escolher o curso para o vestibular. Na época dizia-se que o curso de direito era o mais recomendado, então eu fui fazer direito, mas durante a faculdade eu explorei outras possibilidades, mas no fim do curso eu percebi que meu desejo era mesmo ser diplomata. E isso se transformou num projeto conjunto, meu e do meu então namorado, hoje meu marido, também diplomata. Hoje eu sou conselheira, passei no concurso de 2002, trabalho na área de Oriente Médio e tenho dois filhos. E eu comento isso porque é muito comum nós ouvirmos de potenciais candidatas ao concurso, de que foram desestimuladas por suas famílias, por amigos, que dizem que a carreira não é compatível com uma vida familiar ou de que a carreira não é para mulheres. E o que eu queria dizer é que sim, é compatível e que sim, é uma carreira para mulheres. Há desafios como há desafios em todas as carreiras, mas quanto mais nós formos, mais condições teremos de superar essas dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.